Fala, criançada! Uuuuh! Papai! Oi, papai! Oi, papai! Oi, papai! Eba! Ele machucou meu papai! Hoje, pessoal, a gente vai fazer uma gincana! Uuuuh! Olha só! Olha só! Primeiro pra eu começar a corrida de carrinho pequeno! Uuuuh! Olha só, calma! Olha só, papai! Olha só, papai! Bebê, tá muito sistemático, olha só, já vou mostrar. Esse aqui é o prêmio que a gente vai ganhar depois de participar desse triatlon de veículos! Olha o tamanho desse carro! Olha só, será que isso vai ser mais chato? Deixa eu ver! Uuuuh! Cuidado! Olha só! Vai ser um triatlon! Primeiro vai ser corrida com minicarro, depois corrida de moto, depois corrida de... Jet Ski! Eu não sei nem porque tem esses carros aí, ó! Uuuuh! Uuuuh! Não vai precisar disso aí, não! Não vai precisar disso aí, não! O seu filho não tem um carrinho desse! O seu carrinho! Seu carrinho, filho? Vocês não fazem ideia do que eu tenho na minha manga! Uuuuh! Agora deixa eu pegar aqui! Yeah! Fé! Agora a gente tem que ir aqui certinho, hein! Vai lá, olha o corrido, olha o corrido! Um, dois, três e já! Uuuuh! Uuuuh! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! É o que eu vou ganhar! Tem que ir lá pro Pia, pro Pia! Uhuuu! Pro Pia! Nossa, o Pia é muito longe! Corre, bebê Aranha! Eu tô morrendo! Uuuuh! Caramba, isso aqui é incrível! Cadê vocês? A gente está na frente! Yes! Eu vou esperar o bebê só! Cadê o bebê? Eu não vou esperar ninguém! É corrida! Bora, 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 bora! Uuuuh! Uuuuh! É muito legal esse carrinho! Eu vou precisar pedir um pro meu pai, porque é muito incrível! Uhuuuh! Esse carrinho é demais! Olha esse salto! Olha esse salto! Aí não dá! Uuuuh! 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 Nossa! É muito bom! Dá pra passar por baixo de tudo! Sim, mas é ruim porque tu não consegue subir um degrauzinho! Yes! Uuuuh! Uuuuh! Rafa, passei por baixo de um carro! Nossa! Eu estou muito veloz com esse carrinho! Eu também! Eu acho que eu vou ganhar de tudo bem! Vem! É até o posto ali! Tem o posto na frente! Vem aqui! Uuuuh! Você está rolando! É muito longe! Está bem... Está bem dinâmico, Rafa! Uuuuh! É sempre essa história de ser dinâmico! Uuuuh! Uhuuu! 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 Não quero perder! Eu preciso ganhar! Teres supercaro! Não! 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 Ah! Ah! Meu Deus! Você vai perder? Ah! Mais um pouquinho! Eu ganho! Ah! 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 Não! 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 Ah! Eu aguento levar! Agora vai ser a próxima! Agora vai ser a próxima! Agora vai ser a próxima! Eu tenho certeza que vou ganhar! Agora é corrida de radiation! Uhuru! Ih! Vai! 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 Uuuuuh! É até o Yacht Preto, é até o Yacht Preto Black Yacht Matter É o papão É o que eu ganhei, é demais Eu posso ser dojeirinho da pessoa É aquele super fruta É o que eu ganhei Eu não gosto de ter rosto dessas mozinhas Pode ouvir funk Olha só Até o final da praia é corrida O mais difícil é passar por debaixo do pia Vambora O bebê Sonic é o mais burro Eu vou pegar vocês rapaziada E vou amassar vocês Nossa Tem alguma coisa explodindo Perdeu Eu vou fazer um plano bem bolado Você vai ver o Homem-Aranha Não Olha o plano bem bolado Volta aqui, criança Não Não Vamos ver o Homem-Aranha Olha só, eu não queria falar nada não, mas eu acho que a gente já tem um grande vencedor. Essa de um cara, só eu. É, agora vamos ter que dar o prêmio pra ele, a minha aranha. Vamos dar o prêmio, vamos lá, vamos lá. Vamos lá buscar o meu super prêmio, os meus empajosos que não são o meu de merda. Caramba, eu já fiz dois prêmios, mas os dois são mel e ninguém vai andar realmente. Eu sou o vencedor, olha só que prêmio incrível, nossa senhora. Ah, você ganhou esse carro. E eu não vou deixar você andar, eles são o meu. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui, deixa eu tocar nessa parte aqui. Deixa eu tocar também, eu gosto de fazer duas coisas. Ah, parece que é o ar, tá muito forte. Não, não, não é, calma, irmão, eu vou fazer uma trolagem com ele. Ai, bebê Sonic, viu aquele marginalzinho achando que manda alguma coisa aqui, querendo os dois carros pra ele mesmo? Ah, eu tô com vontade de... Ah, mas olha só. A gente pode fazer uma trollagem com ele. Sim, sim, a gente pode ou mijar no carro dele ou jogar o carro dele num posto de gasolina. É verdade, a gente podia tacar num posto de gasolina e mijar. Ou só pegar um explosivo e tacar nele. É, também é fácil. Vamos chegar perto dele e vamos explodir esse carro na frente dele pra ele ficar sofrendo. Eu vou explodir da frente do esplodio de trás. Tá, 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 eu já vou pegar a granada. Não vai ter nenhum jeito dele ficar bem. Olha só, não tá muito certo, seu egoísta, eu fiquei sem prédio, galerinha, me perdoa. Tchau.